Qual é, rapaziada? Aqui é o Rayan Santos, direto aqui do meu cafofinho. No bairro de Moskva City, na capital soviética. Pra você ter uma ideia, a Praça Vermelha é uns 1 quilômetro, 1 quilômetro e meio pra lá do Rio. Tá ligado? Então, eu moro bem pra caramba. Você clicou nesse vídeo? Por quê? Porque você tá curioso pra saber quais são os 5 países mais racistas do mundo. Antes da gente apresentar a lista, eu tenho meio que um disclaimer pra fazer. Olha só, pra mim, Rayan Santos, negro brasileiro, crescido na Zona Norte, Vila da Penha, Complexo do Alemão, bons sucessos, caramba. Racismo não existe. Ah, caramba, racismo não existe. Não, racismo pra mim, pra mim, Rayan, não existe. Por quê? A pessoa que envia racismo pra você, tá? Ou ela tem menos conhecimento que eu, ou menos dinheiro que eu. Na grande maioria das vezes, é os dois. Então, mano, eu sou um cara muito adepto à filosofia do estoicismo. Eu toco o for... Mando todo mundo tomar no... Tá? E a ideia é, o que vem de baixo não me atinge. Então, eu, Rayan, não sofro racismo. Racismo não existe. Porque vem de gente burra, gente sem resultado na vida, gente invejosa. E gente com piru pequeno, tá? Dito isso, dito isso, eu separei essa lista aqui baseada em quê? Baseada em lugares onde o negro brasileiro, negro em geral, não é bem-vindo. Lugares onde o negro, ele é visto como um cidadão de segunda classe. De que base eu tenho pra dizer isso? Bom, eu trabalho como nômade digital. Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que, cara, cada mês eu moro num país diferente. Eu só tô aqui em Moscou porque eu vi que tem muita mulher e eu gosto de mulher, tá? E também porque, cara, as fronteiras estão fechadas. Eu não consigo sair. Já tem seis meses que eu não consigo sair da Rússia. Beleza? Só que durante os últimos quatro anos, eu passei viajando o mundo. Eu já tenho 102 países na minha conta em todos os continentes. Só não fui na Antártida. E eu consigo ter uma base de comparação de como eu sou tratado em país X e em país Y. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Olha só. Nós estamos num momento onde o negro, ele é celebrado. Eu acho que nunca na história da humanidade foi tão legal ser negro. E eu tenho um bórdos porque eu sou brasileiro. E brasileiro sempre é bem recebido em tudo quanto é lugar. Brasileiro, tipo, é a nacionalidade da moda e já há 20 anos é assim. Se você fala que é russo, cara, o negro vai ficar muito contigo, tá ligado? Se você fala que é israelense, tem lugar que você nem entra. Mas, cara, todo lugar que você fala que é brasileiro, alguém vai dizer... Ronaldo, Neymar, Ronaldinho, Beautiful Women, Beach, Carnaval. É legal ser brasileiro. Então, cara, vou dar um spoiler já. Desses cinco países, já a Rússia não é um deles, tá? E você que leu meu livro negro na Rússia, você sabe muito bem o qual eu sou bem tratado aqui, comparado a praticamente todos os lugares que eu já fui no mundo. Bom, isso tem a ver com o fato de que, um, eu sou diferente e que eu tenho dinheiro. E aí é outra, é outra, é outra, é outra, outro componente da equação. Bom, editor, roda a vinheta. Quando eu voltar da vinheta, a gente vai pro número cinco, país onde o negro é mais mal visto. Tá? Roda aí. Número cinco. Número cinco é a Hungria. Hungria. Hungria, eu fui em Budapeste pela primeira vez em 2016, tá? No Budapeste, é uma das principais cidades turísticas da Europa. Pra quem gosta do turismo de custo baixo e de gente jovem, de festa, Budapeste é uma cidade sensacional, ponto e vírgula. O governo é meio assim, meio nazista, tá ligado? E as pessoas são bem conservadoras, anti-imigrantes. Anti-imigrantes, eles pegam mais no pé do imigrante árabe, o imigrante com cara de cigano e o negro. Então, dos lugares que eu já fui, Budapeste não é um lugar muito propício, muito convidativo pra quem é de cor, tá? E aí, a gente vai comparando capitais, eu geralmente vou em capitais. Se a capital é assim, o interior é muito pior, tá? Cara, Moscou é legal pra caramba, tranquilão. Mas, pô, o dia que eu fui em... qual foi a cidade que eu fui? Eu fui em Anapa, Rostov, Krasnodar. É um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai comparar capitais. Cara, se a capital do lugar tem esses probleminhas aí, cara, o interior ferrou, tá ligado? Então, a Hungria é um país preconceituoso, na minha opinião, pelos dias que eu passei lá e por ser negro em Budapeste. Número 4, número 4, número 4 é a Ucrânia. A Ucrânia eu morei um mês e pouquinho na Ucrânia. Não sei se vocês lembram, na época eu morava num apartamento lá com o Tucano, Andrei Toríbio e o Will Detrever. A gente morou um mês na Ucrânia, foi bem legal. Internet na Ucrânia é muito rápida, só tem mulher bonita. A gente era amigo dos jogadores de futebol do Shakhtar Donetsk e tal. Só que eu fui pra Ucrânia umas 3 ou 4 vezes e aquelas histórias que a gente escuta de jogador tendo aquelas imitações de macaco na arquibancada é real, tá? E em Kiev foi real pra mim e, pô, o interior é muito pior. Odessa, eu fui, Odessa é uma cidade de praia. E aí tinha um agravante porque, além de ser negro, eu tava com a barba grande e as pessoas me confundiam com o turco. E em Odessa, que é essa cidade de praia, tem muito turista sexual turco. E eles odeiam os turcos, porque eles comem as mulheres lá, eles fazem baderna, desrespeitam e tal. Então, além do agravante de ser negro na Ucrânia, eu era turco na Ucrânia também. Então, tipo, não tive uma boa experiência nesses lugares, tá? País número 3. França. Ó, beleza. França tem um problema. Cara, a França, pra mim, é a maior bomba relógio demográfica do mundo. Entendeu? Altamente recomendo que você abriu o Netflix e assistiu o documentário L'Autre Histoire de France. Esse aqui, ó. Les blues, les blanches et les rouges. L'Autre Histoire de France, tá? Cara, é um documentário que fala da história da França de 1996 pra 2016, através da história da seleção de futebol. Como vocês sabem, a seleção de futebol da França tem tudo menos francês. Tem nego do Congo, de Camarões, o Mbappé tem a mãe argelina, o Zidane também é argelino, tá ligado? E aí, cara, metade da seleção da Argélia, todo mundo nasceu na França. Tem marroquino pra caraca. Tem os imigrantes portugueses. O próprio Griezmann tem mãe portuguesa. É, Lucas Hernandes são espanhóis. Cara, tem tudo na seleção da França, menos francês. E as gerações. E é uma bomba relógio, porque o francês branco, ele é preconceituoso contra o imigrante árabe e contra o negro imigrante africano. E ele tem suas razões, porque é meio tipo... Cara, a França é uma baderna, tá ligado? Você vai a Paris, é... Pô, a arquitetura é legal, mas, cara, a cidade é suja, perigoso, tá? E pra mim é mais perigoso andar com carteira bêbado, celular e Rolex em Paris, do que no Brasil. Certos lugares do Brasil, por quê? Mano, o nego rouba mesmo, cara. O nego vem com a faca e te rouba, tá ligado? França é uma bomba relógio demográfica. E, cara, a parte política da França tá bem horrorosa, tá? E o pior de tudo é que todo mundo se mete com protesto, tem protesto toda semana lá, beleza? Cidadão negro não é bem visto na França. E pra piorar, cara, o árabe, ele bate de frente com o negro, que bate de frente com o branco, que bate de frente com os dois, e bate de frente com os políticos, que bate de frente com os políticos da oposição, que bate de frente com a União Europeia. Cara, parece que a única coisa que o francês faz é reclamar da vida e protestar, tá? Você, negro na França, você é visto como um cidadão de segunda classe. Cara, eu tenho um p*** meus quase 100 milhões de patrimônio, só que eu ando normalzinho na rua. Às vezes eu nem boto meu Rolex de 70 mil reais, ó. Não boto, não ando, tá? E as pessoas pensando, tipo, e eu gosto de me sentir normal, mano, as pessoas me tratam sem respeito, na França, tá ligado? Me tratam como cidadão de segunda classe, como um imigrante pobre. Tal sabe a pessoa que tá do outro lado do balcão que eu posso comprar ela, a família dela e a loja dela. Isso é um arrombado, tá ligado? E aí aquela coisa, eu sou histórico, pô, passou passando racismo pra mim, eu viro a cara. Porque eu sei que aquela pessoa não tem dinheiro, como eu tenho, e eu sei que aquela pessoa não tem conhecimento como eu tenho. Mano, eu falo sete línguas. Eu li mil e cem livros na vida. Eu tenho onze empresas. Quem é você na fila do pão? Jogou aonde o seu... Tá? Então a França é o número três. Número dois, lugar do mundo onde o negro é mais mal visto. Portugal. É, Portugal. E aí tem muito a ver com o fato de que o brasileiro ferrado, ele migra pra Portugal, pra roubar o emprego dos portugueses, pra fazer baderna também, pra escurecer a população, pra trazer a cultura brasileira, pra substituir a cultura portuguesa. Se você parar pra pensar em Portugal, só se escuta a música brasileira. Você vai em balada em Portugal, só tem fãs que é música de preto. E por aí vai. Só que brasileiro já é mal visto em Portugal. Então o negro brasileiro, ele é tipo o mal visto do mal visto. Entendeu? Tive experiências ruins em Portugal. É um país que não é muito convidativo ao negro, mas ele é dez vezes menos pior que o primeiro colocado da lista. Primeiro lugar de país mais racista entre os 102 países que eu já visitei. Ó, eu tenho mais de mil horas de voo, 102 países, por quase mil cidades visitadas. América do Sul, América Central, Caribe, América do Norte, Europa Ocidental, Escandinávia, África do Norte, Magrebe, África do Sul, Oriente Médio, Rússia, países soviéticos, Sudeste Asiático, subconsciente indostânico, Oceania, Extremo Oriente, China, caramba. O lugar mais racista que eu já visitei no mundo chama-se Brasil. Não existe nenhum lugar do mundo onde o negro é mais mal visto que o Brasil. E eu falo isso porque eu vivi mais de 20 anos da minha vida no Brasil. Eu saí do Brasil quando eu tinha 15 anos. E aí eu morei mais 10 nos Estados Unidos, 9 mais ou menos. E aí dos 24 aos 27 eu estava ali pelo Brasil. Então é, 18, quase 20 anos no Brasil. Irmão e irmã, escute o que eu estou falando. Eu sou negro. E eu sou brasileiro. Não existe lugar mais preconceituoso contra o negro onde o negro tem menos oportunidade, onde o negro é mais mal visto, onde o negro é mais pisado e visto como um cidadão de segunda classe, como o Brasil. E aí mistura o racismo com o classismo. Porque, caramba, no Brasil, ser negro é sinônimo de ser pobre. E aí, mano, o negro fica falando Rayan, você é nosso exemplo. A favela venceu. Isso aí já é preconceito. Por quê? De ver um cara negro com o sobrenome Santos e com o nome estranho e vir do Rio de Janeiro e falar a dívida que nem o que eu falo, a pessoa já pensa que é de favela. Pô, mal sabem essas pessoas que meu pai, comandante da Varig, tá ligado? Que é o emprego CLT que mais paga no Brasil. Nunca faltou nada na minha vida e eu estudei no melhor colégio do Rio de Janeiro, Santo Agostinho. Favela venceu a meu ovo, tá ligado? Levando um pouco pro extremo, mano, você que é negro, você vai se identificar com isso, tá? Ele é estrutural, porque, mano, o único lugar do mundo, dos 102 países que eu vou e eu entro no supermercado e o segurança, ele te persegue, assim, pelos caminhos, pelos corredores, é o Brasil. Único lugar, único lugar. E você que é jovem negro, cara, você sabe que, cara, aquela gatinha, burguesinha, lourinha, você vai chegar nela e ela não vai te pegar. Nossa adolescência foi assim, hoje já tá até um pouco melhor, as pessoas estão um pouco mais cabeça aberta, mas realmente, tipo, ela nem quer escutar o seu papo, porque, já bateu o olho assim, deve ser de favela, não, aí veio o cara, filhinho de papai, chega e dá aqueles beijinhos. A adolescência dos anos 2000 foi assim, não só pra mim, mas, cara, pra todo mundo, os negros que eu converso, assim, quando eu falo isso nos stories, o negro fala, caraca, mano, aconteceu isso comigo também. Ponto parágrafo, lugar mais racista do Brasil, chama-se Belo Horizonte. Mais especificamente, cara, o lugar que realmente, de Belo Horizonte, que realmente resume o racismo de Belo Horizonte do Brasil, chama-se Chalezinho, tá? É um lugar que, cara, eu bati com a cara na porta várias vezes, e eu morava do lado, a pessoa batia assim, quem é você, não sei o que, tipo, não deixava entrar, tá ligado? E aí depois eu fui perceber que, cara, realmente quem é negro não podia entrar, e tinha até processos contra o Chalezinho, e, cara, eu não vou processar ninguém, porque, de novo, racismo é algo de pessoa inferior, entendeu? A pessoa, com certeza, a pessoa que trabalhava na porta, e o dono do Chalezinho tem menos conhecimento que eu, e menos dinheiro, tá? Porque se tivesse dinheiro, não seria dono daquela... Tá ligado? Ia ter outros investimentos, isso aí, tá ligado? Então, de todos os lugares do mundo, o que eu menos me sinto bem, sendo negro, é o Brasil. O convite que eu dou pra você é aquela coisa, você tem que ir para onde você é celebrado, e não onde você é tolerado, tá ligado? Aqui em Moscou, eu sou celebrado. Negro na balada aqui em Moscou, é igual se o Brad Pitt, louro de olho azul, chegasse na balada, tá? Todo mundo te olha, e todo mundo quer te dar. Isso é ser celebrado, eu gosto muito da Rússia, e cara, entrar em supermercado, ou em loja chique, e ter o segurança da loja, mandando bip pro outro segurança, e te perseguindo, mano, não é legal não, tá? Então é isso, se inscreve no canal, bota aqui nos comentários, o que que você, se você já, já aconteceu algum tipo de racismo com você no Brasil, racismo estrutural, assim, que outros países você se sentiu mal recebido. É, ou comenta o que você quiser aqui embaixo, tamo junto, e é só o começo. Eu sou o Rayan Santos, sou bravo. Aqui, ó, olha onde eu moro, ó. Eita, caraca. Ó, ó, ó. Se inscreve aí no canal, rapaziada. Valeu. E aí E aí